A DIVENÇÃO O May the 4th, o dia de Star Wars, está chegando. E pra celebrar essa data que nós tanto amamos, decidimos fazer o quê? Uma rinha de bonequinhos. Afinal, por que não, né? Antes de começar, eu queria dizer, só pela coragem de vocês aparecerem aqui, vocês vão ganhar o kit exclusivo da Disney com os novíssimos produtos essenciados de Star Wars. Tem muita coisa legal. Mas, ó, chega de mimos, porque a gente quer, na verdade, é ver treta. Vocês terão três rounds para defender os seus colecionáveis como puderem. Não vale xingar, não vale dedo no olho, só que, ó, no argumento. João, tá preparado? Nasci preparado. Eu não serei a última esperança de Ana. Ana, tudo certo? Você bebeu oito aí? Claro, tô preparadíssima. O meu BB Ace acha que eu tenho possibilidade de perder? Nunca. Primeiro round, valendo! Eu quero dizer o seguinte, que se não fosse pelo R2-D2, todo mundo de Star Wars já teria morrido. A gente não teria filme. Começa lá no episódio 1 com ele salvando todo mundo na nave lá de Naboo, quando eles estão escapando do planeta, tá? Se não fosse por ele, não tinha filme. Super fácil, né, BB Ace? Bom, primeiro, que se não fosse o BB Ace, o R2 já tá dormindo até agora, né? Porque foi o BB Ace que acordou o R2, começando por aí. Segundo, o BB Ace consegue pilotar o Max Wing sem piloto. Olha que beleza. Ele não precisa de Paul Dameron, não precisa de ninguém pra perguntar o Max Wing. Não é, BB Ace? Terceiro, o BB Ace consegue pilotar com a IT, ST. O R2 consegue? Claro que não, não é? O R2 consegue fazer tudo, rapaz. O que esse droide não consegue fazer? O R2 é um Lord Sif. Até ele consegue soltar raio mais poderoso que o Palpatine. Consegue tudo. Poxa, isso o BB Ace também faz. Ele joga choque nos inimigos, ele joga várias cordas pra amarrar os inimigos lá e canta o Bite, entendeu? O R2, ele consegue fazer a gente ir destruindo droides. Isso já fica, inclusive, pra um recado pro BB Ace, viu? O cara conseguiu destruir dois Battle Droids do nada, assim, só na base do foguinho. Ele não concorda com você. Tá falando aqui, ó. O R2 não tá achando isso, não. Ah, 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 ah. Ó, eu acho que nem precisa comentar, nem precisa de argumentos pra isso, entendeu? Olha, ele só aparecendo aqui, ele já fala tudo, já faz tudo. Já tá aqui dizendo que ele é o melhor. Muito bom, muito bom. Os dois mandaram muito bem. Quer dizer, os quatro, né? Os quatro mandaram muito bem. Mas a decisão final é do público. Sim, é você que vai dizer quem foi melhor. Quem levou melhor nessa batalha aqui. Foi o R2-D2 do João ou foi o BB-8 da Anafasma? Ah, que legal! Que massa, galera! Vocês sabem que eu gostei quando a voz afina, né? BB-8, olha isso! Olha isso! É a sua cara, literalmente. Obrigada, pessoal. Ai, que lindo! Lindo! Olha, tem o BB-8 e o Dio que eu tenho aqui em casa. Lindo! É, gostou, né? É, gostou, né?